Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bora ver a revista Avon Casa e Estilo do Ciclo 7 de 2024. Aí em cima está o meu Insta para vocês me seguirem e já vou logo pedindo no início desse vídeo, gente, o meu like. Ajuda muito no engajamento do canal, faz o YouTube entender que o assunto é relevante para as pessoas. Então, se você gosta do conteúdo aqui do canal, gosta da Cris, deixa o like, gente, não custa nada e me ajuda demais no engajamento. Nesse Ciclo 7 temos lançamentos. Um deles é esse aqui da capa, que são as três formas que dá para levar aí na fritadeira elétrica, no forno, no micro-ondas. E também pode ser usada aí para servir, né? Para levar a mesa os alimentos ficam super bonitos, né? Com essa apresentação aí das formas. Aqui está o índice. As outras revistas, a Cosméticos e a Consultoria, parte da Avon, já estão disponíveis aí no canal para vocês verem, tá? Aqui uma prévia do que teremos nesse Ciclo 7 de lançamentos. Tem lançamentos aí para os bebês, uma nova corda aí para fazer exercícios. E aqui o lançamento da capa, que são as formas, gente, bem lindas. Nessa daqui, a maior, tem 1,4 litro. Aí mostrando, ó, que vai ao forno, a fritadeira elétrica, ao micro-ondas e também a geladeira. Aqui os outros tamanhos, de 700 ml e de 600 ml. E tem a opção aqui, levando as três, né, no kit, nesse ciclo, por 139,99 o conjunto. Pelo que eu vi na capa, parece que são da Marinex, tá, gente? Não tenho certeza, mas na capa deu para ver mais ou menos, assim, que é da Marinex. Aqui tem lançamento também desse jogo de utensílios culinários com várias peças, ó, Batedor, é um quarteto, né? O Batedor, a espátula, o pincel e o pegador por 34,99. Um preço especial aí de lançamento nesse ciclo. O Multilaminas, aqui, 5 em 1, veio também nesse ciclo por 69,99, veio em oferta. Temos lançamento aqui desse ralador de verduras e apontador. Aqui tá falando que ele descasca os alimentos, ajudando aí no preparo. Na mesma vibe aí de fatiar, temos lançamentos aqui, ó, jogo de faca e descascador, 19,99. Aqui as tábuas, 34,99. Lançamento desse cortador multiuso, preço especial de lançamento, 39,99. Mais barato do que aquele outro que, vez ou outra, aparecia aqui no catálogo, né, gente? Acho que a Avon acordou e diminuiu aí um pouco o valor trocando de produto, porque aquele estava bem caro, né, por sinal. Não que esse não esteja ainda caro, mas o outro tava bem mais, né? Graças a Deus aí trocaram esse produto do catálogo. Eu espero, né, que o outro não apareça, porque realmente era inviável, né, o valor dele. Lançamento, gente, desse timer para cozimento de ovos. Coloque o timer dentro da panela junto com os ovos enquanto cozinha. Fique de olho na mudança de cor e retire os ovos ao atingir o ponto desejado. Ele mostra aí a gema dura, né, vai mudando aí a cor do timer. A gema média e a gema mole, 22,99 cada. Um preço aí especial no lançamento. O barulho que vocês estão ouvindo ao fundo, gente, é a minha arara, tá? É o croquito. Inclusive, eu vou deixar o Insta dele aí, dele e do Sherlock. Eu tenho duas araras, né? O Sherlock está em treinamento. Em breve, ele está voltando aqui para casa. E lá vocês acompanham aí um pouquinho do dia a dia deles. Faz tempo que eu não posto nada por lá, mas eu vou passar a postar mais vezes lá. Então, se vocês quiserem seguir o meu croquito e meu Sherlock, vou deixar aí o Insta deles. Eles fazem voo livre, ficam soltos aqui no quintal, são legalizados. Eu vou amar ver vocês por lá no Insta deles também. Continuando aqui com a revista, temos kits de potes por R$ 25,99. Mais um conjunto aqui por R$ 39,99 o jogo. Três potes redondos. Aqui, assadeiras da Marinex, R$ 139,99 o jogo. Menor preço do ano no acendedor, R$ 12,99. Seguindo aqui com a revista. Temos as mini panelas, né? Panela pequena para cozinhar a vapor no micro-ondas, R$ 15,99. O jogo aqui de panelas de micro-ondas, vendidas separadamente e também na opção aqui do kit, que tá compensando, né, gente? Ó, R$ 50,00 o kit de panelas. Aqui, jarra de 550 ml, pote de coração R$ 11,99. Mais potes aqui, pote salmão em oferta, R$ 15,99. Tem vídeo deles aí no canal, tá, gente? Entre os shorts do canal. Aqui a tigela Viva Bem, uma por R$ 17,99, duas por R$ 14,99 cada. Aqui o jogo de três facas, R$ 49,99. Gente, são bem lindas essas facas, viu? Tem boa qualidade também. Eu também tenho vídeo delas aí no canal. Aqui um conjunto de potes, R$ 27,99. Esse aqui de R$ 59,99 por R$ 49,99 o jogo. Aqui taças, são em plástico, tá, gente? Tigela. Aqui a jarra da nova coleção, né? R$ 23,99 a jarra. E levando dois copos, cada um custa R$ 16,99 cada. Tigela de cerâmica, R$ 39,99 da nova coleção. Aqui o jogo de duas xícaras e dois pires, R$ 79,99 o jogo. Gente, eu acho muito caro esse jogo, com duas xícaras, gente. Não compraria. Eu acho muito fora, assim, da realidade. Ele é bem lindo, bem maravilhoso. Mas o valor não me atrai. Não sei. Comentem aí nesse vídeo. Não é minha realidade, infelizmente. Ele é bem bonito. Mas apenas duas peças por esse valor não compensa, mesmo estando em oferta. Na minha opinião, tá, gente? Aqui jogo de organizadores multiuso, R$ 19,99 o jogo. E jogo de caixas organizadoras, R$ 54,99. Aqui, mais organizadores. Aqui um porta-controles, né? Comentem aí nesse vídeo o que é que vocês estão achando desse ciclo. Comentem o que é que vocês estão achando da casa estilo do ciclo 7. Aqui promoções com até 25% de desconto. Nessas páginas aqui, nas garrafas. Uma por R$ 19,99. Duas por R$ 17,99 cada. Aqui promoções com até 30% de desconto nesses produtos. Esse jogo de três potes, por R$ 39,99 o jogo. Aqui promoções com até 30% de desconto. Minhas tocas de banho. Aqui a faixa de skincare, R$ 19,99. Aqui promoções com mais de 40% de desconto. Os pratos aqui do Mickey e da Minnie, R$ 12,99 cada. Aqui um pote snack do Mickey por R$ 12,99. Lançamento nesse ciclo desse trocador aqui portátil. Tem esse rosinha, né? Para meninas de unicórnio. E tem também um verdinho para meninos do dinossauro, né? R$ 53,99 cada. Tem também o lançamento dessa nova versão aí de organizadores. O kit com duas caixas por R$ 49,99 cada. Para colocar aí cotonete, algodão. R$ 49,99 cada kit. Mais produtos aqui para os bebês. Seguindo aqui com a revista, temos a opção desse kit aqui. Que é o kit Bora Lanchar com um copo com canudo, mais um pote com trava. Na versão do skate ou do unicórnio. Tá bem bonito, né, gente? Esses kits aqui por R$ 34,99 cada kit. Mais de 20% de desconto. Aí você escolhe entre as estampas de skate ou do unicórnio. Os copos, né? As canecas, na verdade, também estão com um valor bem especial nesse ciclo. R$ 9,99 cada. Mais de 25% de desconto. Canecas aí dos personagens. Aqui toalha de lancheira. R$ 25,99 cada. Kit lanche legal. Também com uma garrafa, uma marmita e uma toalha do Spider-Man ou da Frozen por R$ 61,99. Aqui toalha da Mirabel por R$ 59,99. Kit Mirabel Cachos por R$ 51,99. Aqui mais toalhas dos personagens Homem-Aranha, Mirabel, Ariel e Jasmine. R$ 59,99 cada. Aqui as colônias dos personagens R$ 27,99. Toca a difusora por R$ 29,99. Escovas em oferta. Kit Kit Toca e Tintura. E aqui temos lançamento nesse ciclo desse porta absorvente por R$ 9,99 cada. Aqui faixas. Lançamento dessa corda aí pra ajudar nos exercícios. R$ 14,99 o par. Tem também aqui a cinta tonificadora. R$ 149,99. E o ciclo termina aqui com essa escova de banho. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, da apresentação. Eu volto com mais vídeos essa semana. Um beijo.